Olha aqui, o grupo de turistas da China, quero que o senhor comente as notícias também. Legal. O grupo de turistas da China conseguiu tombar uma gôndola em um dos canais da famosa cidade de Veneza, na Itália. Todo mundo conhece, né? Sim. Cidade de Veneza, fica nas águas. Aí você passeia naqueles barquinhos lá. Barquinhos. O cara vai lá com aquele pauzinho lá, passeando e tal. Ai, que tudo meu sonho. Pois é. Ai, queria muito ir. Só que é o seguinte. Não fui ainda. O condutor lá, o gondoreiro, já tinha falado para os caras, ó, não fica levantando para tirar selfie. Porque o barco é leve. Leve. Cinco pessoas, deputado. Cinco pessoas. Cinco pessoas. Ah, então, tá vendo? Não fica levantando e os caras lendo. É igual a história do táxi de ontem, que não é para levar cinco pessoas. Não, não, então, o limite máximo são cinco. Então, tá vendo? Só que tem que ficar todo mundo sentadinho. Quietinho. Os caras fazem selfie, então. Faz selfie. E o homem falando, não fica aí, para cima e para baixo. Sim. Aí eles estavam passando por mais uma ponte, que é perto da Praça de São Marcos, que é um lugar com turístico muito famoso. E aí eles quiseram tirar a bendita selfie. Se juntaram. Os cinco, levantaram. Olha lá, olha lá. Estou vendo a imagem do cara segurando o barco virado. Eles engolindo água. Exatamente isso que aconteceu. Era japonês? Era chinês. Chinês. Cinco chineses. A gondola virou, todo mundo com água gelada, porque lá eles estão no frio agora. Putz. Gelada, gelada, gelada. Mas sabe que tem até a gondola ambulância. Ah, mentira. Olha, socorreu os turistas que foram levados para um ginásio para se aquecer. Ninguém se enfriou no acidente. Mas o gondoleiro, o condutor, avisou. O gondoleiro avisou. Ah, ele avisou. Mas ele não falava chinês, não. Não, era italiano. Entenderam? Não. Meus filhos também, uma vez, quase derrubaram a gondola, mas foi no supermercado mesmo. Não tenho dinheiro para ir aí. Estação. Estação Band FM. Band FM.